Eu estava em casa ontem à noite, quando eu senti vontade de fazer uma homenagem cantada pelo que houve. E foi de Deus, porque eu já fiz hoje, mandei para São Paulo, e São Paulo já colocou meu amigo Ronaldo, da Casa de Recuperação lá em São Paulo, que é apaixonado, porque o senhor nunca veio aqui. A gente toma conta de 93 homens que tiramos do tráfico de drogas também em São Paulo. E aí eu fiz uma homenagem, eu vou cantar aqui, eu não sei se eu vou, eu vou dublar. É isso que eu quis fazer, só vim fazer isso aqui hoje, e ouvir o senhor. Eu gostaria que todos continuassem sentados, que eu vou... Eu vou cantar o que aconteceu. Solta lá. Eu estou fazendo ainda, fiz sozinho no teclado, sozinho em casa, botei a voz dentro do banheiro. Toda vez que um servo do senhor é provado, o povo ora e Deus resolve a situação. Deus é fiel. Zumbando. Prenderam ele num presídio em Bangu, mas milhões oravam, desde o norte até o sul. Alguém dizia, eu agora quero ver. Zumbando. Onde está aquele homem que era cheio de poder? E lá no Éden, os irmãos continuavam. Jejuando e orando, consagrando ao Senhor. Adorador. De repente lá do alto Deus predou, e um anjo enviou, pra soltar nosso pastor. Adorador. Adorador. Não reclama quando a luta vem. Adorador. Até preso ele vive bem. Como aconteceu com Marcos, o pastor. A prisão não segurou, porque é um adorador. Foi Deus, quem abriu aquela prisão. Foi Deus, através da oração. Seu desejo é ganhar almas pro Senhor. Está livre, porque é um adorador.